o pessoal bom dia a todos olha que maravilha esse aqui é o lago do jet ski o pessoal andar de jet ski aqui no condomínio águas da serra olha que maravilha aqui é o lago de pesca onde o pessoal tá aí para pescar família andando de bicicleta olha aí ó isso aqui é interessante gente família você poder tá sua família poder tá com ela aí ó usufruindo passeando é isso aqui ó que é legal esse é o clube de ver o lago de pesca esse é o lago de pesca e aqui o de jet ski ó super interessante né olha aí pessoal são lotes de 1300 até 11.000 metros nós temos lotes chacras aqui dentro a mata com a mata preservada preservada você pode vir trazer sua família construir sua casa e é isso aí olha que legal o condomínio águas da serra a 35 quilômetros de goiânia entrada e prestações até 15 anos gente você poder pagar olha que maravilha é um alto padrão é uma chacras de proteção olha que maravilha que nós estamos falando é muito obrigado a todos é só bom dia a todos olha que maravilha nós estamos aqui no lago de pesca do condomínio águas da serra a 35 quilômetros de goiânia é espetacular é espetacular simplesmente espetacular olha muito peixe olha um peixe ali ó que legal pronto para morar é só nós estamos falando em lotes chacras de 1300 a 7 mil metros olha que maravilha ao peixe pegando ali tem muito peixe aqui gente muita coisa para você poder descontrair passar olha que lugar maravilhoso próximo à goiânia você pode vir você pode usufruir a natureza trazer sua família fazer passeios anda de bicicleta pelas rotas olha que maravilha é muito bom isso aqui né gente muito legal então entre em contato dá uma ligadinha no telefone que aparecendo aqui embaixo inscreva no canal dá aquele likezinho eu vou trazer vocês aqui para poder conhecer o condomínio águas da serra muito legal eu não vou trazer aqui você eu Obrigado.